Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito legal onde ele nos fala sobre ângulos opostos pelo vértice, onde carinhosamente a gente costuma chamá-los de OPV. Então quando eu falar em OPV, saibam que estou tratando de ângulos opostos pelo vértice, beleza? Primeira coisa, dois ângulos são ditos opostos pelo vértice primeiro quando eles estão em retas concorrentes. O que isso quer dizer? Quando eu tiver duas retas que se cruzam e esse cruzamento sempre se dá em um ponto o qual chamamos de vértice, beleza? Ok, então é esse vértice que vai me definir os ângulos opostos em relação a ele. Como assim? Analisemos aqui esse primeiro desenho onde toda vez que você cruzar duas retas, automaticamente ela te formará quatro ângulos. Aqui eu estou chamando eles de A, B, C e D. A ideia de oposto em relação à geometria é o que está um de frente para o outro. Então aqui nesse caso, eu até identifiquei, para ficar melhor para você analisar, eu identifiquei com cores diferentes os ângulos que estão um de frente para o outro. Então reparem que aqui nesse caso, os ângulos A e B que estão de vermelho, eles possuem a mesma medida, assim como também os ângulos C e D que estão aqui nesse caso de azul, possuirão a mesma medida, tá beleza? Então os ângulos opostos pelo vértice são esses, são os ângulos que estão um de frente para o outro, onde eles possuem a mesma medida, sendo assim chamados de congruentes, perfeito? Detalhe importante, olha só, o ângulo A é congruente ao ângulo B, nesse exemplo aqui, e o ângulo C também é congruente ao ângulo D, que são os ângulos de azul. Ângulos vizinhos têm a soma igual a 180 graus, sempre. Por quê? Porque se você analisar, se você considerar somente esses dois ângulos de cima, reparem que aqui é formada uma reta, assim como também se você considerar os ângulos C e A, também formam uma reta. Não necessariamente a reta tem que estar na horizontal, bonitinha. Formar uma reta, já sabe que esse ângulo, esses ângulos aliás, eles formam 180 graus. Então aqui, detalhe importante, eu tenho aqui o ângulo vermelho e o ângulo aqui de azul, certo? Então obrigatoriamente, pessoal, quando você resolve esta soma entre eles, o resultado será igual a 180 graus. Independente de quem você pegue, por exemplo, eu posso pegar a soma de B com C ou a soma de C com A, ainda a soma de A com D ou a soma de D com B. Qualquer um desses quatro pares que eu acabei de te falar, se você considerá-los como um par, são de cores diferentes, logo então, a sua soma obrigatoriamente é igual a 180 graus. Veja também aqui o seguinte, nós temos aqui duas retas paralelas, onde elas são cortadas por uma reta transversal. Primeira coisa, quando que duas retas quaisquer serão consideradas como sendo paralelas? Quando elas não possuírem ponto de encontro, elas não possuírem ponto em comum, tá? Então, essas retas, elas não vão se tocar em nenhum momento. A reta transversal é a reta que corta essas paralelas, tocando aqui então em dois vértices. Beleza? Então, analisando a reta de cima ou a reta de baixo, aí tanto faz, nós temos aqui então os ângulos X e Y como sendo, aliás, ângulos OPV. O que é OPV? Opostos pelo vértice. Assim como também nós temos aqui embaixo os ângulos, aliás, A e B, também como sendo OPV. Bem, se esses ângulos são OPV e os de baixo também, e você repara bem aqui também, eles estão na mesma posição em relação às retas paralelas, tá? Então, esses quatro ângulos, todos eles possuirão a mesma medida. Ainda não sabemos qual é, mas eu sei que os ângulos X, Y, B e A, todos esses quatro ângulos são congruentes. Beleza, pessoal? Agora, como é que a gente faz, de repente, para utilizar essa ideia da teoria na resolução de uma atividade, de um exercício, de uma questão qualquer. Vejamos aqui do lado, então. Vamos supor que eu tenha este desenho, tá? E eu quero que você me identifique, ou me diga, qual é o valor desse ângulozinho que eu estou pintando de vermelho aqui. Quanto vale este ângulo? Vamos lá. Se você analisar bem, repara que esse ângulo está de frente para esse. Opa! Se esses dois ângulos estão de frente, eles são ângulos opostos pelo vértice. Se são considerados opostos pelo vértice, logo, são ângulos congruentes. Sendo ângulos congruentes, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a expressão referente ao primeiro ângulo e igualar a expressão referente ao ângulo em frente a ele, que nesse caso aqui é 4x mais 20. Quando você iguala cada uma dessas expressões, automaticamente, pessoal, você tem aqui uma equação. Sendo uma equação, vamos resolver como a gente já vem acostumado a resolver. De que maneira? Letras para a esquerda e números para a direita. Então aqui nós teremos 10x. Esse 4x, que aqui é positivo, virá negativo. Assim como este 40, que aqui é negativo, irá para o segundo membro de forma positiva. Perfeito? E aí, resolvendo as operações de adição e ou subtração entre os semelhantes, teremos 10x menos 4x, teremos 6x. 20 mais 40, o valor é igual a 60, beleza? E aí, pessoal, atenção. Como eu quero achar o valor do x, o 6 que o acompanha deverá, obrigatoriamente, passar dividindo. E aí a divisão vai me dar quem? 60 dividido por 6, o valor do x é igual a 10 graus. Atenção, muito cuidado aqui, tá? O que nós fizemos foi achar o valor do x. Mas a questão, ela quer o valor do ângulo. Bem, já que eu tenho duas expressões iguais, você pode pegar qualquer uma delas, substituir o x por 10 e automaticamente você irá achar o valor do ângulo. Então, reparem, eu vou pegar essa segunda expressão, onde nós temos 4x mais 20. Perfeito? Devido ao fato do x ser igual a 10, eu vou colocar aqui, então, 4 vezes 10 mais 20. E aí nós temos uma expressão numérica, onde temos multiplicação e adição. Nesse caso, quem manda sempre é a multiplicação. Sendo assim, 4 vezes 10 é igual a 40. E aí, resolvendo a adição entre 40 e 20, nós achamos como resultado final igual a 60 graus. Isso quer dizer, então, o seguinte, pessoal, que este ângulo aqui, ele vale 60 graus, assim como também este ângulo vale 60 graus, tá? Que são os ângulos que estão pintados aqui de vermelho. Agora, olha lá, vamos supor que, de repente, a questão te peça para determinar com essas informações este ângulo aqui embaixo. Como é que você faz? Bem, como já sabemos que ângulos vizinhos têm a sua soma igual a 180, automaticamente aqui eu vou ter 180 menos 60. E aí tu pergunta, professor, 180 menos 60, mas qual dos 60? Tanto faz, porque aqui eles serão vizinhos e aqui também serão vizinhos. E até porque também, estes dois ângulos, devido ao fato de serem opostos pelo vértice, eles são iguais, beleza? 180 menos 60 me dá como resultado 120 graus. E assim como também, este ângulo aqui de cima, também valerá 120 graus. Beleza, pessoal? Então, é com essa ideia da teoria de ângulos opostos pelo vértice que, de repente, a gente consegue resolver um exercício, uma questão, uma atividade de uma avaliação qualquer em relação a este assunto. Beleza? Sendo assim, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre ângulos opostos pelo vértice, onde eu te mostrei, por meio dos desenhos, que ângulos são considerados opostos pelo vértice quando eles estiverem um de frente para o outro, oposto no caso, tá? Sempre em relação a um vértice que é originado do encontro de duas retas quaisquer, onde essas retas, ao se encontrarem, são chamadas de retas concorrentes. Beleza? E aí nós temos em comparação também em relação aos ângulos OPV, eu posso ter em relação a uma reta horizontal ou a duas retas quaisquer, contanto que sempre você tem que ver se eles estão na mesma posição. Além disso, te mostrei que dois ângulos vizinhos sempre terá sua soma igual a 180 graus, assim como também te mostrei a utilização dessa teoria na resolução de um exercício. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON